Olá pessoal, direto da Rádio ONU aqui em Nova Iorque. Vamos às principais manchetes desta segunda-feira, dia 16 de maio. A OMS lançou um novo guia para ajudar as mulheres vítimas de mutilação genital. Segundo a agência da ONU, mais de 200 milhões de mulheres e meninas sofrem desse problema que atinge 30 dos 54 países da África. 100 bebês nascem todos os dias na área mais atingida pelo terremoto que ocorreu no Equador no mês passado. O Unicef está pedindo mais ajuda internacional para essas crianças. E a FAO anunciou que 30 países já depositaram formalmente os documentos para a ratificação do Acordo Mundial contra a Pesca Ilegal. Essas e outras notícias você encontra no nosso website e também nas nossas redes sociais. Confira!